Igual o Ailton, Nicole, Nicole. Ó, o negócio é o seguinte, uma confusão que aconteceu ali na Avenida Lucena Roriz, no Jardim do Engar, na madrugada de ontem, domingo. O pessoal tava tomando uma, tomando duas, tomando três, aí acho que excederam na tomada e aí começou uma pancadaria, uma porrada generalizada. Bate daqui, bate dali, de repente me surge no filme um cadete de cor cinza e sai coletando todo mundo. Primeiro ele bate na traseira de um Fiat, daquele Fiat antigo, quadradinho, deu uma cacetada na traseira do Fiat e saiu carregando o povo todo lá pra frente. Teve gente que caiu, gente que foi junto, gente que se machucou. E aí o cara que tava apanhando, vem correndo e entra no cadete pra tentar fugir. Só que parece que o cadete deu ruim, não funcionou mais. E a confusão ficou generalizada ali, a polícia chegou a ser acionada. Só que quando chegou lá já não tinha mais nada, o povo já tinha apinado, o povo já tinha se mandado, os envolvidos na confusão. Só que esse cara de vermelho, ele leva uma taca servida. E aí eu acho que alguém amigo dele, que tava no tal do cadete, vem pra socorrer. Só que vem pra socorrer e sai levando todo mundo. O pessoal trepa ali no capô do cadete, cai pra um lado, cai pro outro. Quando bateu naquele Fiat, quem tava na ponta ali deve ter se arrebentado, né? Mas o pessoal geralmente não procura a polícia, né? Porque sabe, quem tá nessa muvuca, às vezes deve alguma coisa pro pessoal da justiça, pra dona justa, aí não quer se envolver com a justiça, prefere ficar no prejuízo, na pancada que levou. O cara do Fiat lá, que tava lá tranquilo, curtindo a sua festa, teve o carro lá amassado, o cara deu uma cacetada na traseira do carro dele. Ou seja, confusão de cachaceiro final de noite, que terminou da pior forma possível, né Nicole?